A palestra de hoje, o tema dela é o princípio do contraditório, especialmente na sua aplicação prática, na sua operatividade dentro do Código de Processo Civil. O princípio do contraditório é um princípio de natureza constitucional que vem ganhando na história, progressivamente, importância teórica e importância prática. A gente vai tentar explorar um pouco dessa história e da maneira como atualmente esse princípio repercute nos processos e na vida dos processos, na prática forense. Enfim, nossa tentativa é de abordar essa garantia constitucional menos na perspectiva teórica e mais na perspectiva da sua aplicação no dia a dia forense. A subseção tem prestado um serviço extraordinário em matéria de formação. Há inúmeras comissões funcionando muito ativamente e promovendo o debate em todas as áreas, não só na área processual, especialmente na área processual. Isso é fundamental. A gente está com um Código de Processo Civil ainda recente, que está tendo a sua aplicação ainda bastante discutida, bastante debatida, bastante questionada. A ordem dos advogados ecoa isso de uma maneira muito importante. Então, acho que é louvável essa iniciativa como as iniciativas que têm sido recorrentes da ordem na promoção desses cursos e desses debates. Inicialmente, queria agradecer o convite da UAB de Santos para palestrar a respeito de tutelas cautelares e procedimentos regêneos do novo Código. É um assunto bastante novo, não só em razão da vigência do novo Código, mas sobretudo porque muda drasticamente o cenário da advocacia dentro das tutelas de urgência. Então, o que nós tentaremos tratar aqui hoje é justamente da prática forense, de como as tutelas cautelares foram afetadas por essa inovação legislativa e também pelos procedimentos regêneos de produção antecipada de provas e de exibição de documentos para que a advocacia não só de Santos, mas também daqueles amigos que vieram de fora, para que eles possam, enfim, discutir e ampliar esse conhecimento a respeito desses temas tão importantes. Produção antecipada de provas, por exemplo, que antes era um procedimento cautelar que visava a antecipação de uma prova que seria utilizada dentro de um processo futuro, hoje ela é tratada como um procedimento sui generis pelo novo Código de Processo Civil, que visa não só produzir antecipadamente provas para o novo processo, como também visa produzir antecipadamente provas para se evitar uma nova contenda ou inclusive para fomentar esse novo processo. Então essa é uma inovação bastante importante e que na prática permite que pessoas não só busquem o judiciário para acionar outras pessoas, como também esclarecer fatos, esclarecer documentos para que elas evitem o ajuizamento de alguma outra demanda. É de suma importância, queria inclusive parabenizar a direção da OAB de Santos por essa semana de discussão a respeito do novo Código. É de extrema relevância esses debates para a OAB aqui da Baixada e para o público jurídico de modo geral, para que as pessoas estejam sempre atualizadas e consigam aplicar a técnica jurídica da melhor maneira para atender a população aqui da região. Primeiro agradecer o convite da OAB San, da Comissão de Estudos de Processo Civil. Isso me deixa muito feliz justamente porque esses jovens advogados já estão preocupados realmente em atualização e nós estamos precisando. Nós somos da área de processo, precisamos muito porque estamos diante de todo um ordenamento novo. Então somente a prática forense é que vai dizer realmente qual serão os novos caminhos, qual será a nossa diretriz. Mas o discurso teórico, quer dizer, o debate em cima da teoria é muito importante agora nesse momento para a gente ter as bases para fazer a prática. No meu tema eu fui convidado para falar sobre tutelas provisórias, que é um tema que houve uma alteração significativa, relativamente significante. Então vamos trabalhar um pouquinho do histórico disso. Claro que eu tenho que contextualizar com todos os princípios, as bases principiológicas do novo processo civil e vamos abordar também a parte mais prática, quer dizer, algumas questões, algumas dúvidas que vão surgir. Eu vou provocar a plateia justamente nesse sentido de questionar algumas incoerências ou algumas dúvidas de caráter prático que podem vir a surgir em relação aos procedimentos próprios das tutelas. A OAB precisa realmente encabeçar essa iniciativa de estudos, essa iniciativa de fazer a academia realmente ser trazida para a discussão do novo ordenamento. Não simplesmente que essa interpretação seja feita no âmbito forense. Então é importante que a base teórica seja muito bem sólida, as dúvidas surjam para que a gente possa trabalhar questões, trazer a discussão justamente para solucioná-las no dia a dia. Vamos tratar hoje da sentença no... Código de Processo Civil atual, que é o de 2015, que entrou em vigor em 2016, e tratar especificamente de alguns pontos polêmicos que surgiram, principalmente a respeito da motivação da sentença, do julgamento antecipado parcial de mérito, algumas questões relativamente também à coisa julgada, que foi relativizada. Então, basicamente, é esse o objetivo da palestra na noite de hoje. Acho que a iniciativa é muito positiva. Sempre que a gente pode se reunir para debater o direito, estudar, principalmente diante dessa modificação do código, que não é uma modificação simplesmente legislativa, é um novo código, é um novo sistema, eu acho que é importante, principalmente depois de um ano, um ano e pouco já de vigência do código, a gente poder já, diante de algumas decisões, de algumas jurisprudências já estabelecidas pelos tribunais, poder discutir a aplicação do código atual. Música Música Hoje nós vamos falar sobre os recursos do novo Código de Processo Civil e também sobre a efetividade das decisões judiciais. Há sempre um grande conflito entre a quantidade de recursos e a sua variedade e a efetividade das decisões, se os recursos aumentam ou diminuem a efetividade das decisões judiciais. Então a gente vai abordar os principais recursos do Código de Processo Civil e vamos abordar também esta questão do aumento ou não da efetividade. Me parece até a conclusão é de que o Código de Processo Civil não prejudica a efetividade das decisões judiciais, pelo contrário, ele incentiva a efetividade mesmo não tendo reduzido o número de recursos de forma significativa. Infelizmente não pude acompanhar as palestras durante a semana, mas vi todos os temas, vi, aliás, palestrantes excelentes na programação, então com certeza a subsessão, a comissão, principalmente a Comissão de Estudos de Processo Civil, que é presidida pelo Dr. Lucas, está de parabéns por este evento para todos os advogados de Santos e região. Comissão de Estudos de Processo Civil